Oferecimento Canicos Moda Nerd Fala galera, beleza? JR Dublé Vou ser curto e grosso aqui, rápido, sem muita enrolação E vou falar alguns motivos para que você não compre o Nintendo Switch Por que você não deve comprar o Nintendo Switch? Nintendo Switch nada mais é do que um Nintendo Wii U com pouca melhoria Os jogos que iriam ser lançados para o Wii U vão ser lançados para o Switch Outra coisa, os jogos do console vão ser bem caros a cara da Nintendo A galera já está sabendo E não teremos jogos com legenda em português Que a Nintendo baniu o console aqui no Brasil Não tem mais lançamento, a Nintendo não quer mais saber do Brasil Devido ao imposto Que é muito alto, os impostos são altíssimos aqui no Brasil E a Nintendo já tirou o cavalinho da chuva Então, como ela não está visando o Brasil Pode contar que mais uma vez não teremos jogos da Nintendo Com legenda em português Isso aí é um motivo muito forte para não correr atrás desse console Além de ser mais do mesmo, vai ser a mesma coisa A mesma coisa Jogos caríssimo Jogos caríssimo Você vai pagar caro num jogo O jogo não tem legenda, não tem dublagem, não tem nada Nada A cara da Nintendo, né? Então galera Quer mais motivos do que esses Para não comprar o Nintendo Switch? Pensa bem, galera Pensa bem Você vai comprar o console só porque o console Fica pequenininho Na mão Dá para você jogar em qualquer lugar Só por isso Para isso já temos o 3DS Já temos o PS Vita Só esse motivo já vai valer a pena Você comprar o console? Acredito que não, né? Acredito que não E a experiência de jogar um console Portátil Um console de mesa Portátil Já tivemos com o controlão gigante do Nintendo Wii U, né? E aí? Console é console Foi feito para ser jogado na tela grande Na televisão Vem com essa não Que isso aí não é motivo para que você compre Pensa bem Pensa bem Será mesmo que vale a pena Pagar o Nintendo Switch? Então é isso, galera Compartilhe o vídeo Não se inscreva no canal Fiquem com Deus Tudo de bom sempre E até a próxima Valeu, galera Fui Fui A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau